Então, olha só, o ótimo passou para 32, pulou para 37, tá? Cinco pontos percentuais. Desses cinco pontos, três, Otávio, vem das pessoas com renda de até três salários mínimos. Então, você vê o peso, isso que eu estava falando do peso das pessoas de mais baixa renda na população total e, portanto, na aprovação, tá? Outra coisa importante, quando a gente mergulha, a gente vê, por exemplo, o Nordeste. A aprovação do presidente passa de ótimo, que era 27, para 33, aumenta seis pontos percentuais. A reprovação no Nordeste, que de acordo com o IBGE, 60% das famílias, um pouquinho menos, 48%, recebem o auxílio emergencial, a reprovação dele destenca. A reprovação do presidente sai de 52% no Nordeste em junho e vai para 37%. Há uma queda muito significativa na reprovação que ele tinha nessa região. Então, olha como a reprovação cai, na verdade, nove pontos percentuais entre esse extrato que não tinha ocupação. E cresce a aprovação 12 pontos percentuais. Então, a gente vê, por esses números, que tem todo um contexto ligado, um fio condutor único, Otávio, que é não só a questão, como eu dizia, do discurso mais moderado, que isso vai ter implicação em um outro segmento, que a gente fala daqui a pouquinho, mas o auxílio emergencial, que tem um impacto nesse segmento mais de baixa renda, muito expressivo. Então, eu estava anotando aqui, para a gente não esquecer de falar nada. Se eu tivesse que fazer uma manchete sobre isso, sobre o teu comentário, faria... É o pobre estúpido, é o pobre estúpido, é isso que faz, que fez mudar aí o pêndulo. E isso vai se tornar ainda mais dramático, porque a pobreza vai aumentar. Então, nós teremos aí mais gente dependendo de ações de governo. E o Bolsonaro acaba de encontrar... O governo Bolsonaro, que sempre foi um governo que não tinha nenhuma, digamos assim, afinidade com o pobre, e não tinha mesmo. Então, vamos lá, vamos ver, vamos tentar arrumar aqui. Então, quando eu digo, é o pobre estúpido...